Olá a todos do canal Hot Top Notícias, venho com as melhores notícias do mundo dos famosos. Trago duas notícias, uma delas sobre o marido da Sheila Carvalho. Pessoal infelizmente ele acabou sofrendo um acidente, vou dizer para vocês o que está acontecendo com Tony Salles, vocês gostam dele, deixe aqui nos comentários. E também uma informação da atriz Fraciele Freduzski, vocês lembram dela, ela fez o clone, grande sucesso ela que está infelizmente com uma doença muito complicada, vocês vão saber o que acontece com esta grande atriz. São duas notícias, peço que deixe o like neste vídeo, e se inscreva no canal, e ative o sino de notificação. Vamos falar primeiro da Fraciele, e depois falaremos do acidente envolvendo o marido da Sheila Carvalho Tony Salles. Pessoal a atriz Fraciele Freduzski, que ficou conhecida por algumas novelas que participou, Uma desta novela é o clone que está sendo reprisada na TV Globo. Ela foi diagnosticada com uma doença crônica que se chama fibromialgia. Ela que está afastada desde 2018 está com este problema muito sério por conta desta doença. Ela diz, Há quatro anos tenho muitas dores no corpo, tive que focar na minha saúde, e tive que parar tudo, não sabia o que tinha, não aguentava ficar em pé, e nem deitada até tomar. Banho é difícil quando estou em crise. Nossa pessoal é muito triste, peço orações para ela e palavras de incentivo. Pessoal está doença de Fraciele consiste em dores em todo o corpo que é provocada por cansaço físico, e pode ter problemas de saúde mental. Veja pessoal como está. Doença afeta vários setores do corpo. Ela diz ainda que além da dor sofre com insônia, má digestão e ressecamento, a atriz tem 43 anos de idade. Vale lembrar que ela estreou nas telas de TV nos anos de 2000 no Instinto Zorra Total. Fez o clone, participou da primeira fazenda da Rede Record. Seu último trabalho foi na Globo em participação de Orgulho e Paixão em 2018. Pessoal ela é muito jovem e está passando por este momento muito difícil, peço mais uma vez orações para ela e mensagens positivas. Agora está notícia Tony Salles, que acabou sofrendo um acidente, ele que é cantor e marido da Sheila Carvalho, que está com 48 anos de idade, como o tempo passa, mas vamos saber o que aconteceu com ele. Pessoal ele acabou sofrendo um acidente em um show em Vitória no Espírito Santo. Ele próprio postou nas suas redes sociais registros sobre o seu atendimento e tranquilizou seus fãs sobre seu estado de saúde. Ele infelizmente teve uma lesão no tornozelo e precisou imobilizar o pé. Ele falou, infelizmente tive um acidente aqui no show em Vitória e rompi os ligamentos do tornozelo já fui medicado e agora é só tratar fique tranquilos que estou bem. Logo estarei 100% obrigado por todo a carinho, disse ele, por conta do acidente do cantor que faz parte da banda Parangolé. Os shows que ia acontecer tiveram que ser remarcados. A sua assessoria falou que logo será informado as novas datas dos shows. É vamos torcer que tudo fique bem para o cantor e marido da Sheila Carvalho. É pessoal Sheila que está bem sumida da mídia. Vocês sente falta dela? Ela que fez muito sucesso como dançarina? Deixe aqui nos comentários se vocês lembram dela. Bom agradeço a todos que ficaram até o final do vídeo. Deixe o like e se inscreva no canal. Deixe o like e se inscreva no canal.